Em 2019, e hoje, quatro prefeitos e municípios aqui de Rondônia foram presos. Entre eles, Márcio Pinto, do PDT, prefeito de Jiparaná. Na casa dele, a polícia encontrou 5 milhões de reais em joias e dinheiro. Além deles, também, Gislaine Clemente, do MDB de São Francisco, prefeita de São Francisco, no Guapoé. A polícia conseguiu, com câmeras escondidas, fazer essas imagens dela recebendo dinheiro de propina. Segundo, segurando o pacote, segundo a polícia, os pacotes são de dientes e prêmios, ilegalmente, a ela. Ainda a prefeita Galcione Rodrigues, do MDB de Cacual, também foi flagrada na mesma situação. Com câmeras escondidas, foi possível ver o momento em que ela recebia dinheiro. Além desses, outros, o prefeito também, Luiz Ademir, do PSDB de Rolim de Moura, também foi preso. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Um deles, no gabinete do deputado, o Lebrão, pai da prefeita de Gislaine, prefeita de São Francisco, em Guapoé. Ele é pai dela, e ela é conhecida como Lebrinha. Além desses investigados, a polícia filmou durante as investigações, prefeitos recebendo dinheiro de propina para pagar serviços prestados às prefeituras pelos empresários. Além, de acordo com a polícia, estima-se que eles receberam algo em torno de um milhão e meio de reais.